Boa noite para Macau, boa tarde para Portugal, eventualmente bom dia para o Brasil ou daquela parte do mundo, para todos. A todos os agradecimentos por participarem neste evento, que é promovido pela Fundação a pedido de um poema na Vila. O poema na Vila convidou a Fundação para, ou melhor, solicitou a Fundação para convidar os cobertores de Macau, coisa que foi efetuada através de amigos em Macau, com especial relevância para mim e para o Dr. Chivá, e a Fundação neste momento assente-se a cumprir exatamente a sua razão de ser. Isto é, a Fundação está a colocar os meios técnicos a dispor dos poetas de Portugal e do mundo, e dos poetas de Macau, ou de todos aqueles que gostam de poesia, que gostam de ouvir poesia ou de ler poesia. A todos uma muito obrigada, e dito isto, porque já estamos a comer os minutos da nossa emissão, eu passaria a palavra à Ana Freitas, que no fundo representa aqui, que ordena o grupo, um poema na Vila de Coruixo, para fazer a introdução de um poema na Vila a que seguirá o grupo de Macau, chamando-lhe assim. Ana, por favor. Então, é assim, eu para já estou com um problema, porque de facto o grupo de um poema na Vila não está a ser visto e estamos a enviar alguma... Já está, já está, já estou, eu já estou, já estou pouco a pouco, Ana. É? Então, ok, 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 porque era interessante, porque depois as pessoas vão participar, ok, já vamos tendo a gosto, ok. Então, muito bem, boa tarde a todos, dizia eu, de Portugal e a vários pontos do mundo. Em meu nome pessoal e do grupo Um Poema na Vila, sejam bem-vindos à 93ª sessão de poesia mensal de Um Poema na Vila. Agradeço a vossa presença nesta galeria, não a do Mercado Municipal de Coruixo, Portugal, como é habitual, mas a esta virtual da Fundação Rui Cunha, em Macau. Muito obrigada, João Tubal, vice-presidente da Fundação, por esta parceria cultural, poética e técnica. Parabéns pelo trabalho em prol da cultura e das artes que a Fundação Rui Cunha tem desenvolvido. João Tubal, que para além da sessão virtual em maio último, cujo convidado foi o grupo Corujão da Poesia no Rio de Janeiro, Brasil, já tinha participado anteriormente em duas sessões de Um Poema na Vila, em Coruixo, ambas com temas que nos levaram também a Macau. Um tema, a calçada portuguesa no mundo, com o especialista português, Ernesto Matos, em janeiro de 2017, e a outra sessão, a Poesia e a Viagem com o Poeta, com António Correia, um poeta português com fortes ligações a Macau, em maio de 2018. Macau está em nós, e nós em Macau. A história uniu-nos. A língua portuguesa é uma das línguas oficiais de Macau, mas não só. Na Bienal de Artes de Coruixo 2019, a convite do Museu Municipal de Coruixo e da Câmara Municipal de Coruixo, um poema na Vila desenvolveu dois trabalhos, um ao nível da poesia, outro ao nível das artes plásticas. O de poesia consistiu numa instalação designada Poemas no bairro. Coruixo tem um bairro cujas ruas têm os nomes dos países de língua portuguesa. Macau é o nome de uma dessas ruas. Essa instalação era constituída por cerca de 80 poemas, de 18 poetas, elementos de um poema na vila e alguns amigos que já estiveram nas nossas sessões. Estes poemas foram impressos individualmente em formato A3 e no verso foi impressa a fotografia de um trabalho de artes plásticas, 18 pintores, que tinham algo a ver com o poema. Essas folhas foram impermeabilizadas e penduradas em árvores no Jardim São João de Deus, que é um jardim pertença do bairro. E dessa instalação fizeram parte também poemas e trabalhos de artes plásticas sobre Macau. O outro trabalho foi a criação de uma lanterna maquense, pintada acrílico, realizada por seis elementos do grupo. A nossa lanterna, com outras criadas por outros grupos, associações e a título individual, alendaram a rua de Macau em Cruze, durante o tempo de exposição da Bienal, que foi um mês. A maior parte destes poemas e trabalhos tinham sido criados para a exposição de artes plásticas do segundo aniversário de um poema na vila, em fevereiro de 2014, sobre o tema Lusofonia, a língua portuguesa na diversidade cultural. Durante um ano, viajou por vários espaços de exposição, em geografias diversas onde esteve patente ao público. Bem também como para as sessões de poesia em que homenageamos os vários países da Lusofonia, de língua portuguesa, em 2014 e 2015, sobre o tema Uma Viagem Poética. E bom, chegou agora a vez de irmos até ao continente asiático e, de certo modo, homenagearmos Macau, a língua portuguesa, numa outra diversidade cultural. De conhecermos a identidade de Macau, através da poesia, não fosse ela a poesia, o suco da vida. É com muita alegria que temos hoje, connosco, a Associação dos Amigos do Livro, em Macau. Muito obrigada, João Tuval, por esta ligação. Muito obrigada, Xivá e ao grupo, por terem aceitado o convite para estar aqui hoje, com o Poema na Vila de Corujo, Portugal, na Sala Virtual Fundação Lusofonia, em Macau. É para nós uma grande alegria. O tema desta sessão é Poemas e Poetas de Macau. Foi proposto pela Associação Amigos do Livro de Macau, o que muito agradeço. E o cartaz da sessão foi elaborado na Fundação Rui Cunha, por Carlos Canita, a quem também muito agradeço. E bom, antes de passar a palavra, tenho aqui dois momentos que gostaria de assinalar. O primeiro com um poema, a que eu intitulei de Mátria. Caivota incansável na senda de um mundo percorrer. E a mundo, no abraço plural, cúmplice e fraterno, mas o humano brindado. E a língua, a nossa, a portuguesa, a que Dom Dinistro voou, a que Camões épica elevou, a que sua pátria chamou, a que tantos e tantos a sua sede bevem com sabor a sal dos mares que cruzam. A Mátria de todos nós. E bom, e vamos agora também ter apenas um outro momento que eu gostaria de oferecer a todos, em especial ao grupo de poetas desta associação. Um tema que é, de facto, uma referência da música portuguesa, intitulado No Teu Poema, Poema e Música, de José Luís Tinoco, de 1976, interpretada pelo fadista português Carlos do Carmo e também pela cantora portuguesa Simone de Oliveira. Por isso, chamo Ana Leves, a cantora por o senso, uma amiga de um poema na vida. Ana Leves. Olá. Então, estou muito feliz por estar aqui. Eu canto, sou de Cruz e a convite da professora Ana de Freitas estou aqui para cantar umas músicas para vocês. Espero muito gostem. E vamos à primeira e vai ser à capela. Espero que corra bem. Posso? Posso? No teu poema Existe um verso em branco e sem medida Um corpo que respira um céu aberto Janela debruçada para a vida No teu poema No teu poema Existe a dor calada lá no fundo O passo da coragem em casa escura E aberto uma varanda para o mundo Existe a noite Existe a noite O rezo e o vosso feito A luz do dia A festa da senhora Da agonia e o cansaço Do corpo que adormece em cama fria Existe um rio Existe um rio Existe um rio A sina de quem nasce Fraco ou forte O risco, a raiva e a luta De quem cai ou que resiste Vem, sou adormece antes da morte No teu poema Existe o grito O eco da metralha A dor que sei de cor Mas não recito E os sonhos inquietos De quem falha No teu poema Existe um canto O chão A lentejano A rua e o pregão De uma varina E um barco assoprado A todo o pano Existe um rio O canto Em vozes juntas Vozes certas Canção de uma só letra E um só destino A embarcar No cais da nova Nautas Das cobertas Existe a sina De quem nasce Fraco ou forte O risco, a raiva e a luta De quem cai ou que resiste Vem, sou adormece antes da morte No teu poema Existe a esperança acesa Atrás do muro Existe tudo mais Que ainda me escapa E um verso em branco À espera Do futuro Obrigada Obrigada Muito obrigada Muito obrigada Ana, dizia eu E passo então já de imediato A palavra a Chivá Coordenador da Associação Amigos do Livro Em Macau Muito obrigada Boa noite a todos Para fazer a apresentação Da Associação dos Amigos do Livro Em Macau Rui Rocha Se faz favor Obrigado Boa noite Ana Freitas Boa noite A todos os amigos Que nos estão a ouvir E gostaria de ser apenas Muito breve Muito lacónico Porque aqui em Macau São cerca de 9 horas E 25 minutos A Associação dos Amigos do Livro De Macau Tem cerca de 20 anos Foi criada em 2005 E é uma pessoa coletiva Direito privado Sem fins lucrativos E tem como objetivo fundamental Estimular o interesse Pela leitura Nas comunidades de Macau E também É uma forma de lazer E desenvolvimento cultural E contribuir Para o maior conhecimento Das literaturas da China De Macau Dos países de língua portuguesa Promovendo autores locais Da China continental De Portugal E outros países Da língua portuguesa Criando também Incentivos à produção literária Para além disto Eu vou muito rapidamente Concluir Também realizo Exposições bibliográficas E iconográficas Sobre os autores Portugueses E portugueses Dos países Língua portuguesa E de Macau E muito recentemente No ano passado Eu diria que foram Há 13 meses E 7 meses A C Ou seja Antes do coronavírus Tivemos Duas Duas exposições Uma sobre O Fernando Namora E outra sobre O Jorge de Sena Depois Creio que é no essencial Está tudo dito Eu estou aqui a falar Em representação Da direcção Da Associação dos Amigos Do livro Do livro De que fazem parte Eu Rui Rocha O Doutor O Doutor E o Dr. Luís Orteiro Muito obrigado a todos E vamos começar a nossa sessão Eu diria Poesia e sentimento Hoje fazemos uma viagem De emoções Expressas por palavras Nesta galeria Da Fundação Rui Cunha Que se transformou Num jardim de poetas Macau Situado no supé De uma cordilheira Montanhosa Onde abundavam Florestas De árvores De madeira exótica E perfumada Era conhecida Entre os chineses Como A Vila Da Montanha Perfumada Subindo as encostas Agrestes Do alto do monte Avistava-se O horizonte Onde o céu azul Beijava o mar Um mar De águas calmas Um espelho De água Salpicado por ilhas E ilhotas Envoltas Em misteriosas Brumas Seriam Esmeraldas verdes Ou adornos De jade À volta De um aglomerado Populacional Que mereceu O nome De Ken Vu Lago Em espelho A costa de Macau Era rica em ostras Um acepipe Para os gastrónomos Que se deliciavam Com um molusco E desprezavam As conchas Porém Das conchas Extraia-se A madre pérola Que as mãos Habilidosas Dos artesãos Transformavam Em fascinantes Obras de arte Ou simplesmente Eram calcinadas Para a produção De chunambo Ou ainda Aproveitado Para a construção Civil Por esta circunstância Macau Também foi conhecida Com o nome De Porto Da Baía Das Ostras Além da conta Que a deusa Amá Para aqui Conduziu Uma loja De pescadores Em dificuldade Durante o tufão Porto seguro E de refúgio A povoação Foi dada a conhecer Ao mundo Pelos portugueses No século XVI Sob o nome De A Ma Cao Porto Da deusa Amá A cidade De nome De Deus Chu Ta-chun Um escritor E poeta Da dinastia Ming Descreveu Que a cordilheira Que vem Da China Forma O pedúnculo De uma folha De lótus Onde Macau Se espreia Por esta referência A flor de lótus Tornou-se O símbolo De Macau Com tantos epítetos Não admira Que quem a conhece Porque aqui nasceu Viveu ou vive Ou por cá passa Ou passou Se deixa impressionar Para argumentos Da lenda E ao chingming Cosignor De Cosignor Que vem Cosignor De De Cez E Cosignor De De Co-chun De 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 Im De 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 Muitas histórias vieram e partiram, mas na navalha do desejo ainda dançam fragmentos da lenda. Num canto do peito que tarde em murchar, uma lanterna acesa continua sentada, à escuta do bater da vidraça. Camões, o mais notável poeta da língua portuguesa, cantou Marcau e marcou as suas gentes. Camilo Peçanha, que era uma alma lânguida e inerme, considerou Macau o mais remoto padrão da estupenda atividade portuguesa no Oriente. Poeta do simbolismo, marcou António Mil Homens. A Camilo Peçanha Que inveja tenho, Camilo, não bacal que conheceste, e bem gostaria de usar o ricochó em que passeaste. De teus ósseos, inveja os tempos, não os ópios. De teus vinhos, só os copos, que aos corpos gosto do sentir lúcido, o prazer claro, quente e assumido, nunca dúbio. Admiro-te a cultura, o interesse e o empenho ao Oriente, o diálogo com esta gente, o domínio desta língua, de cujo entendimento fica a míngua tão a leste. Há cento e cinquenta anos, nasceste em Coimbra, meio país distante de meu berço, Lisboa. Aqui, nesta Macau, que ambos acolheu, ficaste, nunca à toa, não era eu nada nem vertido nestes textos, do que os teus bem mais simples, bem mais secos. Por aqui me demoram, até quando, nem eu sei, nesta vida que já passa uma década dos anos que contastes. O campo a visitei, num pós-acto, sem vontade de me campar. Quantos tufões aqui sofreste? Quantas cheias te inundaram as artérias? Quantos pivetes ardestes no fornilho de teu cachimbo? Em quantos cáteres alongastes os fumos que te embalavam as ideias? Quantas causas defendestes? Quantos processos te deram a julgar? Quantos registros fizestes deste património de a de a degradada? Jogaste majongue e fantã? E combateses com grilos acirrados com pelo de rato circundantes aos gritos? O que dirias do cotai, de tanto hotel e casino? Não mais duas, mas uma ilha, da taipa e coloando o destino. Boleta, Blackjack, Bacará, garantem de Macau as finanças. Mas, Camilo, tantas, tantas as mudanças. Muito obrigado. Macau era para Camilo um chão lânguido do exílio. No limiar do tempo, Margarida Saraiva diz-nos É no limiar do tempo e do espaço Antes de qualquer pensamento Sem a análise fria do compasso Sem a filtragem do conhecimento Que aqui existo Que aqui me sinto No corpo, nos sentidos, na emoção E se acaso há o pensamento minto Na ilusão de qualquer orientação Começam os sentidos a rudupiar Na demência do tempo presente Como pássaros loucos a chilrear Rogo à razão A luz do seu auxílio A libertação deste palco Deste corpo Deste morto vivo E deste exílio Macau é uma janela aberta À janela punham-se as pessoas As suas gentes Seus naturais ou imigrados Olhando para cá Para lá E para si Armazenavam imagens Recordando cheiros Sabores E sons Construíam memórias Maria José Obrigada Memórias Podia eu também perder-me Nas memórias Papéis velhos Que guardo incessantemente Recortes de jornais Fotografias Disparos de acaso Arquivos de mim Memórias dos lugares Que percorro Histórias da cidade Que se repetem Acontecimentos Que recolho E que guardo Como relíquias Dossiês e dossiês Arrumados nas prateleiras Em sítios certos Nos cantos das memórias E das histórias Cantos de encantos Em temas separados Cuidarosamente guardados E percorro os títulos Que se refazem Um ano Dois anos E sempre Como a água Do Rio das Pérolas Os cantos Os cheiros E as marés Os sítios Que ajudei a construir Mais memórias Espaços Que imaginei Antes de serem Traços Que ainda hoje Sobrevivem Hábitos criados Histórias E memórias E as coisas Que revejo Exploro e questiono Um ano Dois anos Muitos anos Procuro o sentido inicial Feito e refeito Transformado A cidade renova-se Desgasta-se E reconstrói-se Como eu Como nós É um ser ambíguo É um ser ambíguo É um ser ambíguo É um ser ambíguo Carrega o passado consigo Os traços Os sinais Os cheiros E os madrigais O passado recóndito As vozes veladas Outras vezes gritadas O lamento urgente Dos pássaros O clamor Das cigarras No jardim O som Do Mahjong O calor Que se descobre Nas encruzilhadas O jogo De luzes E sombras A umidade Que asfixia E nos percorre Pela noite O silêncio A respiração Ofegante A cidade E a sua pulsação E eu Atenta Palpo os sinais Concebo a reconstrução Ouço Vejo Revejo E teço A matriz Da renovação Dou nove sentidas Memórias Para que a cidade Se possa reencontrar Muito obrigado Também à janela Se procuravam Identidades Fátima Escrevo Porque quero Minhas mãos tensas Não seguram Ferramentas Somente Pensamento Sofro por isso Podia Carpinteiro Fazer mesas Cadeiras Artesanato Prefiro voar E limitando O espaço Foi um poema De Alberto Estima de Oliveira Uma pessoa Que esteve em Macau Ana Paula Cleto Só os favor Vou ler um poema De Louis Chinzy A Infância A minha infância É uma uva ácida O meu pai Subiu à montanha Deixando-me Sozinha em casa Subia uma árvore Para olhar ao longe Mas de tanto olhar Passou a primavera Porquê que o meu pai Ainda não voltou Perguntei à montanha Que ficou calada Perguntei à árvore Que baixou a cabeça Caí da árvore Chorando Todo o corpo molhado Pelas lágrimas do mar E soltei gritos Que foram ouvidos Pelas montanhas Sem o meu pai Não consigo engolir Estes dias O vento Levou-me amorosamente Ao seu colo Embalando a minha infância A minha infância É uma uva ácida Muito obrigado Carlos Frota Quando me cansei De ser criança Mandei o corpo Crescer E disse ao espírito Para duvidar De todas as antigas Evidências Cortei as asas Aos pássaros E declarei o mundo Do tamanho Da minha aldeia Limitado nos quatro pontos Cardeais Pela miopia absurda Dos meus olhos Decidi então Que a pequenez Era a regra Que não haveria Mais infinito E que as estrelas Eram mentiras Torpos De um pintor Distraído Que salpicou o céu De incoerentes Pinceladas Mais visíveis Quando a noite é clara Cansei-me de ser criança Por causa Da monotonia Das tardes A ouvir Anjos Dedilhando Sem parar As previsíveis Arcas Perdão Arpas Em previsíveis Músicas Os cânticos Celestiais Eram mesmo Celestiais E eu desafiava Muito Desafinava Muito Porque Não fora aceito No clube Dos pequenos Cantores Do firmamento Mas Só reparei Realmente De que não era Inocente Quando o lobo Passou a comer As ovelhinhas O leão A devorar O bezerro E as tempestades A naufragarem Pobos Pescadores No mar alto De todos os oceanos Também me passou A impressionar Muito A ferroada Da abelha Apesar do mel A picada Da rosa Apesar do perfume E os raios E trovões Apesar Da beleza Sideral Do infinito Hoje estou triste Por não ser Mais criança Por não desenhar Aves Que voam Por não quererem Super-homens Que perseguem Os maus Nos céus Das cidades E sobretudo Por nunca mais Acreditar No Pai Natal Muito obrigado A janela As pessoas Entre panos Entre panos De seda O velho Do preto E branco Braços cruzados Sobre o colo Virgem de vida Pés cruzados Na posse dos catálogos Parecem rosas brancas São rosas brancas As deste vaso De porcelana Que não é da China Como é A toalha branca Da minha noiva Que sonha Tão séria E pensativa Como tu A vela branca De luz trémula Deixa pinceladas No vidro Que encobre Num arremedo De vitral Pétalas de rosas E uma pomba Levando um coração Voador Love Em branco Sobre o vermelho Amor Talvez Narciso Iepes Continua Delhando La filha De um archão De autor desconhecido Em andante Mano um truque Obrigado À janela Enamoravam-se De olhares E das pessoas Os teus olhos Desculpa, Catarina Nas águas barrentas Do delta O sol vermelho Abate-se Sobre a terra Cai a pique Dezoito andares Em queda livre Ao centro do globo Na China As pálpebras do céu Estão coladas As fronteiras Encerradas Daqui Ninguém Vislumbra o Olimpo Nem o mar Nem os relâmpagos Num dia Tens tudo No dia seguinte Não tens nada Não há para isso Não há para isso que falha Os dias passam a correr Não dá para acompanhar Eva Não te libertará Com as suas pernas longas Não o procures Deixar em paz Nada disso Nada disso importa Se viste ou escutaste A mulher infernal Uma maverna e sajo O inferno é ruidoso Os frutos colhidos À copa das árvores São lâminas Bebe o chá A retribuição A retribuição A retribuição aos pecados É jejum Preces Abstinência Redenção Não chega Não tem a nada Para dar Esvaziem os bolsos Avancem Sigam o caminho These boots Are made For walking Edes humanos Estarem alesmados Confinados As luzes apagaram-se Procurem as chaves Debaixo da cama Ajoelhem-se Estiquem os braços As mãos O chão é tão escorregadio Constantemente caem Como podem conhecer o amor A guerra Se não se curvarem Dobrarem Quando um homem morre Não é o seu fim A alma viverá No mês de agosto Os cães ladram Os espíritos Fomeados Sobem à terra Na décima quarta noite O diabo anda A solta Alegrem-se Preparem o altar Tragam o vinho O arroz Patas de pato E laranjas O teu desejo É olhares para o espelho Rasurares os erros da tua vida. E levaste alguém ao teu ídolo. Depois desejaste que ele caísse. Queima as tuas roupas. Adornadas de dragões e fênix. Queima o dinheiro. Queima o telemóvel. Derrete o lingote de ouro. Liga a boca ao coração. Cuida dos antepassados. Faz a tua parte. Não deixes margem para arrependimentos. A tua mente está pronta. Partilha as receitas secretas. Mata a fome a quem precisa. Não separes as pessoas. Maldita seja a tua língua. A quem queres agradar. A quem queres impressionar. Tens o que mereces. A roda. A girândola. Regressarás à luta horrenda para descobris quem és. Neste labirinto nem recordas como chegas ao terraço dos espelhos. O juiz está a chegar. Multidão de bêbados. A lutarem contra os demónios. Sem controle nas emoções. Há vários infernos a arder. Não há anjos. Nem a Mãe Divina está lá. Apenas os pecados. A solidão. O tédio. A fúria. A depressão. O fantasma. Do fantasma. O juiz-general entra. Sacode a toga. Quem cobra a farda. Na íngreme travessa da paixão. Todos sabem. Que as crianças são castas. Ponte de amor. E ferocidade. Tragam os grilos. Ninguém lhes faz mal. A arena está montada. O verão é eterno na gaiola dourada. Mas um vai sobreviver. Se não cometer duas vezes o mesmo erro. Bebe o chá. O corpo está pronto. Mergulha no rio amargo. Outro nome terás depois do batismo. Tudo o que não fizeste. Esta petição. Não chega para salvar-te. Vais renascer. Num pátio de baratas. Num andar repleto de formigas. Com outras mulheres de armas. Com ou sem pataca. Esquece-te. O nirvana é para os escolhidos. Sente a paz. Preferes estar vivo ou morto num dia de verão? Age. Mestre. És dono de todas as tuas imagens. Não precisas de ser santo ou bonzo. Recomeça. Convoca a vida. Faz a tua parte. O espírito é livre como um voo de um albatroz. Mas entendes agora o que é o amor e a liberdade? Foi o réquimo para o inferno. O inferno chinês, Catarina. Bom, continuemos. À janela, as pessoas enamoravam-se de olhares e das pessoas. Teus olhos de Jorge Arrimar. No meu olhar, encontrei o lago dos teus olhos a refletir o verde das margens. Nos teus olhos, encontrei-me no verde de um lago sem margens. Muito obrigado. Da Rosa, José Augusto Seabra. Pili, passa os favores. Da Rosa do Oriente, deixaste-me o perfume e a cor evanescente do sangue e do ciúme. Ficou só o momento de florir por engano num verso muito lento de Camilo Peçanha. Num verso e no reverso do Cruzeiro do Sul, escrito do avesso. Do sangue e do perfume, do Norte e do Oriente, da Rosa e do Ciúme. Muito obrigado. De Sara Augusto, Os Teus Olhos, por Ana Paula Matos Barros. Os teus olhos são os meus olhos. Como casas caiadas de fresco, lavadas da poalha dourada sobre o rio. O teu coração aquece-me a lembrança de tanto verde e azul, E as rochas batidas do sol e das iestas são o teu corpo em que me deito e sacio De todas as horas em que não existes. Amar-te-ia em todas as idades, sabes? Porque os teus olhos são os meus olhos. A porta para o meu mundo onde chove e faz sol, Na altura em que o meu corpo pede chuva, E na altura em que caminho na areia quando a maré fica vazia, E há conchas que contam viagens, as minhas e as tuas. No final do dia, quando levantas os olhos ao cimo do monte, Pensas em mim. E não importa o mar, nem o rio, nem o monte. E se fechares um pouco os olhos, Verás o rasgo das nuvens e a franja de luz na paisagem. E nesse momento, os meus olhos são os teus olhos, Feito de névoa sobre as águas do rio. O meu coração acorda-te a memória das palavras, Uma a uma, e que podiam ser de qualquer cor, Mas são rubras e tocam o teu corpo com gestos antigos. E o branco daquelas pontes é o linho fino com que me sonhas no teu mundo. No final do dia, quando levantas os olhos ao cimo do monte, Pensas em mim. E não importa o mar, nem o rio, nem o monte, nem o mundo. E se fechares um pouco os olhos, Verás que o vale é o rio iluminado ao oriente. E sabes, has de sentir a força do leme, O vento nas velas, E a madeira quente onde ficou o sabor da nossa pele, E a cor da seda. Obrigado. Ora, além da paixão pelas pessoas, Apaixonavam-se também pelos lugares e paisagens. A praia da Haxá, O Largo do Lilau, O Farol da Guia, As ruínas de São Paulo. E rimavam Farol da Guia com voo de águias, Ruínas com concumbinas, Lilau com calhau, Em versos de encantar. Miguel? A água e o mito. Vi-te sair de um monte inóspito, E te tornaste num lugar comum de paz. Vi as tuas árvores crescerem e te abraçarem, A convidarem o chelrei matinal dos pardais. Vi daí as noites de Babalua, E as estrelas que se confundiam com pirilampos. Vi o teu verde nos dias de canícula, Ao zumbido da cigarra e ao canto do grilo. Vi a maria de libelinhas anunciarem o outono, O cacimbo a umedecer a textura do manto que és. Vi também gente boa que abrigavas do sol intenso, Transiuntos que se deleitavam com o teu silêncio. Vi-te inspirar a letra dos poetas e as notas da laúde, Paixões fulgurantes e amores desencontrados. Vi humildes a fornecer o banho aos afortunados, Portentosas mansões que foste albergando. Vi casamentos de poderosos, Famílias grandes, condas e gente ilustre. Vi também a tragédia nos teus poços, Onde acabaram alguns notáveis. Vi a polência em ti e o abandono de que sofreste. Foi muito tempo, Mas quis o tempo brindar-te com devido tributo, A tua perpetuação na memória. E quem sou eu? A doce, A doce água do poço da velha, Que corre pelas veias do que se chama penha, O berço do mito em que te tornaste. E tu és lilão, Como sempre foste conhecida, A fonte e razão do eterno retorno a Macau. Muito obrigado. Paixão e amor, E a miscigenação aconteceu. Mestiçagem de Cília Jorge. Quem sou? De onde venho? De que lado do mundo? E para onde vou? Quanto sangue se misturou, Até me chegar às veias, Confuso. Por onde andaste tu, Espectro que surges, Quando vagueio à sombra das banianas, E olho o mar tão baço. Corsário, Reinol, Aventureiro, Antepassado, E pai, Que foste, E num abraço me geraste, Em ventre de mãe asiática, Fundo e fértil. Em cheiro de canela, Cruzaste ternura e sensualidade, No recato de uma alcova, Com a firmeza de quem luta, Contra as monções. Deste segurança, Nome, Um Deus, Um rumo, A quem na fome se moldou. Deste joias, Escravos, A quem escravizaste, E que escravizar, Não ousou. Deste, Deste por fim, O coração compassivo, E a loucura do teu sonho, A saudade, A quem te perdeu. E ela te entregou, A estranha eternidade, Numa semente, Que ficou. Não só se misturou o sangue, Mas também o DNA, E o linguajar. Lagre de amor, Céu de escurecer, Onde vos tem? Lua, Logo chegar, Que lor vos vem? Quem mais espera para vós, Como eu aqui? Uma lagre de querer para vós, E não tem fim. Na paz de alma, Vós te aparecer, Que foi bolico, E o seu coração, Calado, Vós te avai, Desejou assim, Na lagre de querer para vós, Que não tem fim. Na mar de sonho, Bom de amor, Ninguém lembra de acordar, Mas vós cruel, Já vai para nada e vem, Desperta e eu, Pastumador, Pastumador, Quem mais espera para vós, Como eu aqui? Uma lagre de querer para vós, Que não tem fim. Obrigado, Miguel, Pelo teu patoar. Que saudades. Também em patoar, Escreveu José dos Santos Ferreira, O mais conhecido poeta de patoar, De Macau, E também conhecido, Simplesmente, Por AD. Versejou em patoar, E amou a terra, Que o viu nascer. Madrugada no Pinheiral, Um dia, Pela manhã, Muito cedinho, Estava o céu apenas um nadinho, Nadinha iluminado, A aurora a querer despontar, Caminhando devagarinho, Subia à colina da guia, Para gozar mais uma madrugada, Das minhas setenta primaveras. Naquele benigno Pinheiral, Tão cedinho, Tudo era sossego, Tudo era beleza. Na realidade, Dá gosto, Respirar, Esses ares de paz, No meio de coisas puras, Que Deus criou, Com algumas outras boas, Que mãos humanas fizeram, Oh, bendito Pinheiral, No topo está o farol da guia, Com a morada de Nossa Senhora ao lado. O farol emite luz intensa, Para alumiar o mar, Indicando o caminho, Aos barqueiros que ali remam os seus botes. Na capela, A Mãe de Deus, Com todo o carinho, Vela sobre Macau, Iluminando a nossa alma, Com a luz de seus olhos, Com o seu coração cheio de bondade. Encontrado um banco, Para me sentar, Ergui os olhos, Para avistar o firmamento, Baixando-os, Para contemplar o mar, Embaixo, A água luzia, O firmamento tinha começado a aclarar, Iluminado por duas faixas de clarão avermelhado. Não faltava frescura, O ambiente sereno estava ali. Era madrugada, No pinheiral de Macau, Mais um dia que despontava na nossa vida. Vejo agora o sol a subir, Pachorrento, Mostrando um segmento da sua careca redonda. Devagarinho, A testa fica à mostra, Devagarinho, A cabeça se ergue toda, Parecendo uma bola de fogo, A emergir do mar, Subindo, Subindo, Para o espaço. Segundo o Tião Maia, Há em Macau uma poesia puramente macauense, Que é uma parte importante na história da literatura de Macau. Para os académicos chineses, A poesia moderna em língua chinesa, Data de 1920. Fong Chou-suit, Baseado num poema de Li Bai, Escreveu e publicou Qi Yun. No entanto, A produção poética em língua chinesa em Macau, Inicia na década de cinquenta-sexenta, Publicando-se em jornais e revistas. O boom aconteceu nos anos 80, Com a criação da Universidade de Ásia Oriental, Depois, Universidade de Macau. Professores vindos da China, Influenciaram os seus alunos. Xin-Chi. Xin-Chi. Foi a prophet, Como vê, a estética chinesa é outra. A dissonância dos versos ocidentais contrapõe-se à busca de harmonia. O concreto é uma nuvem que se esvai. Desde tempos antigos, o chamado homem de cultura chinês cultiva as artes marciais e o manejo do pincel, fazendo da caligrafia uma arte. Os caracteres chineses são figuras. Não admira por isso que a caligrafia chinesa continua, constitua uma pintura. A pintura não se alheia da poesia. Wang Wei, um homem de estado, escritor, pintor da dinastia Tang, disse Uma pintura chinesa, o espaço vazio serve para ela expandir. Igualmente, o poema é uma janela aberta para o mundo. É talvez essa forma que João Miguel vê o mundo. Tudo o que se diz é imagem. À noite, tudo é permitido. Um latir de cão, um namoro às escondidas, um riso envergonhado, um piropo atrevido, um rasgar de roupa, uma vingança adiada, um espetáculo sem gente, um carro em contramão, uma bebedeira propositada, uma despedida de solteiros, um escritor em convulsão, um caminhar amargurado, um suicídio consumado, um cientista em produção, um bêbado inspirado, uma música esganiçada, um pintor sem criatividade, um bar aberto a deshoras, um gritar desalmado, uma discussão acesa, um vulcão em chamas, uma rua deserta, um candier fundido, uma casa sem gente, uma lua em quarto crescente. À noite, tudo é permitido. Até o nascer do dia, para acabar com a noite. Como eu dizia, a pintura chinesa é um espaço vazio e que serve para a pintura se expandir. E é por isso que, Carlos, pode-me mostrar a pintura? É precisamente por causa disso que eu trouxe e pus, atrás dos nossos poetas e leitores, esta pintura chinesa. Portanto, é uma paisagem e, como vêem, a paisagem expande-se, abre e existe poesia ao lado daqueles caracteres chineses. Ora, não só essa pintura mostra a sensibilidade chinesa, mas a sensibilidade chinesa hereditária ou adquirida por osmose, ou então, segundo um sistema de vassos comunicantes, fez Rui Rocha expressar-se. Primeiro, reclinada no teu ouvido, murmura uma China antiga, com um mandato seu por cumprir, nas dinásticas sucessões amantes. Segundo, os impérios dos tons e da escrita governam os súbditos afetos em éditos gravados a tinta pelos escribas sentidos da alma. Segundo, os caracteres chineses colados nas paredes de cor amarela úmida dividem os espaços vazios com as ervas silvestres, que nascem espontaneamente verdes. Muito obrigado. Isaac, agora, senhores, por favor. Nas margens do Tubón É um rio Um rio chamado Tubón É uma guitarra Um barco com o nome da Lua E o cego Joaquim Rodrigo A sorrir de contente Porque o Viet Toca o Aranjoês Só para me agradar Nada disto sabe o capitão António Faria Recém-chegado de Baldagná Há quase 500 anos E muito menos Platão O escriba do pensador Que preferiu a cicuta Em vez da morte nos telejornais Passaram milhões de anos E já todos os profetas nasceram Mesmo os que iam de vir Eis-me Nas margens do Tubón Por obra e graça de mim próprio E os meus santos Depois de perderem a língua Praticaram suicídio coletivo Saltando do alto da Torre de Babel Essa gigantesca mentira da metafísica Desconhecida para cá do Eufrates Mas volto a este rio Agora um pouco meu Um rio verde e cinzento Navegado por milhares de remos e motores a gás óleo Onde as garças defecam Num silêncio invisível e horizontal À procura Em bando Sabe-se lá de que mar Sabe-se lá de que peixes Sabe-se lá de que florestas Ou de que ninhos Sim Aqui estou Nas margens do Tubón Evadido do tédio das conversas pagãs Sempre igual a mim próprio Mesmo que não entendas A diferença entre mim E a igualdade dos espelhos e das plantas E neste momento À entrada de uma casa Cabisbaixo Numa porta azul De cócoras Um homem contempla um espelho pequenino Para entender se é mais velho do que ontem Não o vou incomodar A marcha é lenta Nas margens do Tubón Carregado de restos de comida Carregado de folhas de árvores do pagode Carregado de bambu flutuante Verde antigo e amarelo aborrecido Carregado de palmeiras igualmente marginais Para risos de turistas Navegantes alegres Em seus corações De contagotas E melancia Tem chovido muito nos últimos dias Daqui a pouco Porque a água não dá passagem Decidirei não abrir aquela escada E voltarei atrás À procura deste barco De um barco onde me dizem para entrar Depois atravessarei esta ponte de madeira velha E agora por fim aqui sentado no convesco E então A noite será dos meus deuses mudos Dos heróis do meu acaso Que ninguém conhecerá jamais Dos cegos que vendem bálsamo de tigre Para as dores da carne A noite será das crianças Que me oferecem lanternas Empurradas pelas mães Para as carteiras dos estranhos Dizem que é para Buda Não parar de sorrir Aqui Neste barco Condolante Chamado Sontrang Que é um rio da lua Habitada por todos Ao ano que toca o Let it be Só para me agradar E todos cantam Let it be Let it be Tem os dentes A serrar mandíbulas E carapaças de crustáceos A boca a salivar O vinho do melhor arroz Em dezenas de tragos De uma só vez Esta É a noite dos pescadores Que mijam no rio Do isfo e dos anzóis Das velhas capitãs Com seus nhaulá na cabeça Escondidas em barcarolas Esta É a noite dos corpos cintilantes A noite das canções de amor Encontradas na escuridão Esta É a noite da memória da lenha queimada A noite da mãe que chega E sorri É a noite de uma cama no índico E de uma chuva leve Em dezembro A cair no canto silvestre Dos grilos E da erva lá fora Ou cá dentro que importa Noite trópico-psíquica Noite impropriamente dita Para consumo da desgraça dos profetas Está escrito Aqui Nas margens do tubón Como vê Macau é um buquê de múltiplas flores De variadas cores Tem graça Tem encanto Escutemos esta cor The title of my poem É um buquê de múltiplas As casinos e hoteles estão fechando-se. Eles deixaram-se de manggagawa. Muitas vezes estão fechando-se. Vem, Macau! Você consegue isso. Você tem que ver com muitas pessoas. Você tem que irá ser legal. Você vai voltar ao ano passado. Pelas ruas de Macau, como nos tempos antigos, ouve-se o português, o chinês, o mandarim, e os vários dialetos como o cantonense, fujan, haka, xangainense, tagalog, indonésio, inglês, francês, coreano, japonês, etc. Um caleidoscópio de luz e cores. É verdade, Selma? Pode entrar, Selma? Posso, muito obrigada. Estou ouvindo bem? Certo. Boa noite, boa tarde, bom dia. Estou falando de Macau também, Selma Batalha. Meu primeiro poema, cores. E vamos com as cores brincar. Amarelo com azul, verde será. Se todas as cores suprimidas, o preto surgirá. Do conjunto de todas elas, o branco virá. Mas, de química, ser entendido não é preciso. Será necessário bom observador se tornar. Na natureza, todas as variações das primárias. E, em nós, nada dissimilar. Variações do branco ao preto. Do amarelo ao verde. Cremes, chocolates, cafés e caramelos. Cores de barro e de leite. De densa noite, sem luar. Combinações em deslumbrantes miríades. A motivarem imponderada cisma ou prazer. Ignorantes agentes, nós incluídos. Num universo de experimentos. Muito obrigado. Passamos agora para Beatriz Baixos da Silva. Beatriz. Está em Portugal. Permita-me. Eu penso que ela ainda não está ativa. Ela estava a fazer viagem para Coimbra. Esperamos que ela ainda consiga entrar. Então, Carlos André. Professor Carlos André. Também em Portugal. Sim. Só, por favor. Muito obrigado pela sua participação. Olá, viva. Olá, viva. Como vai? Boa tarde e boa noite para ir para Macau. O poema que escolhi tem por título China. São rotas que no tempo o tempo escreve Passos leves de jade ou de jazmin Ou de seda onde o vento sopra leve Alvoradas na pele em toque breve Orvalho ao horizonte sem ter fim Montanhas, céu adentro, terra fora Clamores a arder de sede e de longejura Veredas onde a história se demora Em busca do caminho para outrora Quem sabe se segura, se insegura Nos templos ardem deuses, sobram rezas Sussurram mãos erguidas, vozes vãs Pegadas arrastadas nas manhãs ou réstias Não sabidas de tristezas Memórias enlaçadas como irmãs Escondidos na muralha mil dragões Mas combatem na penumbra sombras mil E a luz no horizonte é um ardil Sobejos e poeiras de canções Ou pétalas de neve em abril São sendas, são escarpas, arvoredo São rios, são lagos, céu, são terra ardente São templos, voz de um sino e gente e gente São monges, deuses sábios, reis sem medo Império, jade ou seda, sol doente Muito obrigado Agora a minha colega Maria José Leal Que também está em Portugal Que representa a Sociedade dos Escritores Médicos Portugueses Maria José Boa tarde, estão-me a ouvir? Estamos A imagem está desfocada, mas estamos a ouvir A imagem está desfocada, mas eu sou uma nulidade informática Andei a correr um curso intensivo Mas vemos o seu dragão vermelho Vamos ao dragão vermelho Dragão vermelho Longue participou na criação do mundo Tem olhos de tigre, corpo de serpente Patas de águia, chifres de viado, orelhas de boi, bigodes de carpa A tarpa que viu o topo da montanha Nadou o rio acima, escalando correntezas até à mística Porta do dragão E que transpôs-se, transformando no grande dragão celestial Serpente alongada que empangeia Ou nas águas mesozoicas entre o triácio e o cartácio Há muito mais de 60 milhões de anos Ganhou pernas, asas, palos e úteros Mamas, penas, pelos e unas Dragos na diversidade dos mitos e na ubiquidade dos continentes Este, o vermelho, de nova tributos É fogo, energia, encoleração e paixão É da cor das hemácias, do pôr do sol, da corola de flores e de frutos maduros De a cor do sangue derramado Vamos começar depois Josiana, que está no Brasil Minha querida Pode entrar Olá Agradeço a sua oportunidade de estar nessa janela virtual para o mundo Temos dia e noite com comitantes Isso é um prazer estar com vocês E eu trouxe um poema chamado Macau A linda flor acena a afosta do rio das pérolas E luz vermelha tem mil faíscas de gás neon Se no passado luziu ao brilho das lanternas Tem no turismo o porto franco do seu pendor A natureza reina nos parques e reverbera Na plenitude de mil aromas e muita cor Permite à torre com o mirante dentro da esfera Ser no horizonte novo pedúnculo de flor De portuguesa herança a igreja de São Lourenço Reparte a história que está à guarda de um querubim E entre as ruínas de São Paulo e a paz dos templos Manhãs amenas se acomodaram dentro de mim É impressionante tanta riqueza numa paisagem Para um turista da pobre América do Sul Nunca em meus sonhos imaginei essa viagem Nem que veria um novo tom de céu azul Se eu sentirei de novo o aroma das peonhas Eu já não sei Minha verdade tem outro som Eu guardo o viço e a vontade de alguém que sonha Com o oriente Com a paz silente de ventos bons Tenho o costume de aceitar a realidade Mas em Macau me apaixonei pela ilusão E dos amigos só me restou sentir saudade Voltou comigo um novo amor no coração Muito obrigado Josiane Dos tempos que estivemos juntos aqui em Macau Josiane é agora a presidente da Umial que é a união dos médicos, escritores e artistas lusófonos Que junta Portugal, Brasil, Macau, Moçambique E esperamos que brevemente Angola e outros de língua portuguesa Mas de Moçambique temos a deusa da África Deusa da África Está aí a deusa Olá, boa tarde Boa tarde de Macau Boa tarde de Moçambique Tenho o texto Tenho o texto Tenho o título Macau 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 é um ninho Tem mel na colmeia O mal se adocica no mel Macau tem favos no céu que a cobre Pois ao vetor sobre a flor Enjas higos de aldeia De alegria Desponde a pétala gerando doce mel Que a urbe cobre O ressequido mal Não ousa espreitar nas artérias macaenses Em Macau Só se fala A língua De felicidade São sépalas de amor Esparço ao obreiro da vida Extrai o mel no rosto de cada homem Nas manhãs de doçura servida Macau É tão bela como um pecado Tem postes de amor nas suas ruas Selando um beijo infinito entre a cidade E cidadinos Para que nela se viva Obrigadíssimo Obrigadíssimo Deusa Até mais ver Posso dar por terminada a transmissão daqui de Macau Passo a palavra para o Tubal Ou para a Ana Freitas Ok Eu tenho realmente Quase Estou espantado Eu acho que tivemos uma De Macau Tivemos uma emissão de ouro Se me permitem Pela participação de todos Pela forma como foi organizado E em nome da Fundação Rui Cunha Eu quero realmente agradecer a todos E pedi ao Carlos Canhita Que nos desse um plano das pessoas que aí estão Para que todos vejamos Efetivamente Os amigos de Macau Que estiveram connosco E que aí estão a assistir Num ecrã grande A tudo aquilo que se vai passando aqui No nosso webinar E só posso dizer Muito obrigado a todos E um grande abraço Um grande abraço de Portugal E posto isto Pois faltará a Beatriz Vasco da Silva Que quando aparecer Eu peço a Ana Freitas Que me permita interromper A parte deles A parte de Portugal E do resto do mundo Para a introduzir Assim como ainda me falta Outro amigo Que ainda não entrou Mas Passava a palavra a Ana Freitas Agradecendo também O poema na Vila Porque Sem 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 Aquele pontapé de saída De pedir esta 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 colaboração Não teríamos nunca Este Este Esta edição Se me permitem Estou realmente muito feliz Peço a Ana Que passe agora A todos os amigos E porque falta Porque falta um Porque me falta Um amigo Muito especial Permitia-me Antes de começar Tudo o resto Porque é um amigo De Macau Que efetivamente Não pôde Não pôde Estar Não pôde Estar connosco Que dizer um poema Eu próprio Perdoar-me-ão Porque não sou Porque não sou poeta Nem dizer Que aqui Relembre António Correia Que é um poeta de Macau Que teve uma vida em Macau E eu leria o seguinte poema dele Caminho por aí rezando Versos ao acaso Dos meus passos Como quem inspira o perfume Acordado na memória Velhas árvores Pedras e dispersos recantos Sinais antigos Que me enternecem Só os rostos Só os rostos muito amigos Vão sendo mais escassos Mas nos deuses Eu vejo o mesmo mundo E nos demônios também Todos me conhecem Onde todos me dou bem Caminho devagar Porque amo E sei de cor O que de melhor vai resistindo À ganância do camartelo O meu tempo passou E não tem história Serei sombra E serei elo De quem afeto-se-me-ou E agora escolho Nessa fragancia da flor Que nunca escolhe Quem se dá Muito obrigado António Correia Porque eu sei que só Só a impossibilidade Evitou que ele aqui estivesse Passo então A palavra a Ana Freitas Agradecendo desde já A colaboração de todos os amigos Que agora também considero meus amigos Porque também tenho assistido A alguns dos eventos De um poema na vila E a todos um abraço Um abraço de agradecimento também Pela vossa participação Muito bem Obrigada João Tuval Mais uma vez por esta ligação Com esta associação Muito obrigada Chivá Bela organização Momentos muito lindos Ficamos todos Suspenso Eu fiquei Com uma Com conhecimento Muito mais Rico De Macau Através da poesia Muito obrigada De fato Foi muito interessante Pelas palavras Assistirmos Aos sabores Aos cheiros Que tanto nos dizem Aos sentires Desse De Macau Muito, muito obrigada Estou também muito feliz Pela vossa parte Muito, muito E bom Sobre um poema na vila Eu queria apenas dizer Que um poema na vila É um grupo que existe Há oito anos Faremos nove anos Em fevereiro Do próximo ano Temos dois livros Publicados Que correspondem Precisamente A duas sessões de poesia Cujos títulos são A Minha Rua E o outro é O Montado Um Lugar Poético Porque não sei se sabe Mas Curuche É a capital mundial Da cortiça E todos os anos Temos cá a Feira Internacional Da cortiça E é frequente As pessoas escreverem Já tivemos sessões Duas sessões Pelo menos Sobre essa temática Dizer também Que o grupo Um poema na vila Tem um grupo de teatro Desde 2016 Que temos levado Peças A vários pontos Do país Para além do mais Um poema na vila Como é sabido Que temos sempre Todos os meses Um convidado E nos aniversários Do grupo Promovemos também Uma exposição De artes plásticas Com o mesmo tema E temos tido E temos feito questão De ter pessoas De grande referência E de grande reconhecimento Poesia Nos nossos aniversários Por exemplo José Saramago Em que está Pilar del Rio E Miguel Real Que é um especialista José Saramago Nuno Júdice E muitos outros Portanto Isto para dizer Que os nossos aniversários São sempre Uma grande festa Com muita gente E muitas atividades Para além de que Mensalmente Também isso acontece Dizer também Ainda que Um dos objetivos E é o principal Para um poema na vila É de fato Saborearmos Acarinharmos A língua portuguesa E de fato Hoje Numa outra Diversidade cultural Tivemos a oportunidade De ter Não só a língua portuguesa Mas também Penso que foi muito interessante Outras línguas Nessa Multiculturalidade Que é Macau Mas dizia eu Que Portanto Foi muito bom Saborearmos A língua portuguesa Numa outra Numa outra Geografia E portanto Isso é um dos objetivos De um poema na vila A variar de fato E acarinhar A língua portuguesa Muito bom E então Eu agora Vamos oferecer Um outro Ana Se eu pudesse Porque Faltavam efetivamente Duas pessoas De Macau Ok Ok Eu introduzi-as agora Para depois Não estar A cortar Se fosse possível Porque eu sei Que o Sivar gostaria De fechar Com a nossa amiga Beatriz Vasco da Silva E eu próprio Convidei O Hélder Para O Hélder Fernando Portanto Não sei se está João João Tudo bem Tudo bem Mas é óbvio Nós gostaríamos Podemos também Com certeza Só que como é óbvio Nós estamos habituados E temos isso por regra Nós gostamos de assistir a tudo Mas como é óbvio Gostamos que as pessoas Também assistam a nossas É óbvio 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 De ser Nunca foi dito É óbvio É óbvio É óbvio É óbvio É óbvio Estávamos Estávamos num repasto já pela noite dentro numa conversa e eu tinha-me acabado de contar um episódio de véspera ou de véspera e enquanto eu estava conversando com o empregado para repor alguma coisa na mesa ele rasgou este bocadinho de papel como sempre e disse assim Na soleira da porta parei, receoso da entrada, onde só colhia o contato do pó entre o amor no verdadeiro tempo da madrugada. Saudações a todos. Continuarei a assistir naturalmente. Muito bem. Querida amiga Beatriz Basta Silva, posso contar agora com a minha amiga? Eu já lhe ativei o som. Já estamos a ver. Está a me ouvir? Está a me ouvir? Agora estamos a ouvir. Então pronto, então é assim. Eu não sou poetisa, é claro, mas todos nós temos um bocadinho de poeta dentro de nós. E lá chegou a altura em que escrevi umas coisas e cá está um pequeno poema sobre Macau, evocando o porto interior, sobretudo o porto interior que serviu de passagem a barcos com muitas mercadorias e pessoas com diversos fins, caminho da China, caminho de Macau, caminho do mundo. E portanto, aquele porto interior foi, digamos que um ponto de passagem e também um cemitério de muitos barcos. Foi muito atacado, foi muito martirizado e eu olhei para, viajei para o porto interior num junco e escrevi isto. Vou dizer, sulquei as águas arqueológicas do porto, troias ludosas num delta do levante, de mansinho, para não magoar o cenário do fundo do mar. Mastros duridos, retorcidos como mãos secas no último ocemo de socorro, trazidas à superfície da baía, espelhada e alheia. Gestos de ternura interrompidos, glórias, fumo, vida e morte, vestígios de aventura esquecidos. Obrigada. Um beijo a todos, eu lembro-vos muito, muito, muito. Muito obrigada ao Chival, ao doutor Tuvaldo Gonçalves e a todos os organizadores, ao Rui, a todos, a todos. Um abraço, está bom? E também como membro do Clube do Livro. Tchau. Ana, a missão é sua. O ouro, no momento, não interromper mais. Foi muito bom ouvir este pedido. Não, foi fácil. Tranquilo, tranquilo. E agora gostaria de ouvir todos os outros. Certo, certo. Está tudo tranquilo e está a ser muito bonito. Muito obrigada. E, bom, eu, então, vou, então, estava eu a dizer, vou chamar a Ana Love, que nos vai dar um outro tema, de alguém que é de coruche e que é internacionalmente conhecida, um fado de Ana Moura. Ana Love, please. O fado, então, é de Ana Moura e titula-se Dia de Folga. Espero que gostem. Amanhã, na minha roela, só pela janela, o senhor jeitoso dá trégua só para mim. O galo descansa, disse a criança, hoje não há dias, a tudo diz que sim. O casal engerta no segundo andar, vezes as pazes estão lá fora a namorar cada dia. É um bico de obra, uma carga de trabalhos, faz-nos falta renovar baterias. Há, mas hoje sobra para celebrar-nos hoje com um fado que se empolga. É dia de folga. Sem pressa de ar, investível, saia, saltos, rimel. Vou descer à rua, após o trânsito parar. O guardo desfruta, o fiscal multa, passo e o turista faz por não atrapalhar. Dona Laura hoje vai ler o jornal. Na cozinha está o esposo da vental. Cada dia é um bico de obra. Uma carga de trabalhos faz-nos falta renovar baterias. Há, mas hoje sobra para celebrar-nos hoje com um fado que se empolga. É dia de folga. Folga de ser-se quem se é. E de fazer tudo o que tem que ser. Folga por ao menos uma vez. A vida ser como nos apetecer. Cada dia é um bico de obra. Uma carga de trabalhos faz-nos falta renovar baterias. Há, mas hoje sobra para atristes. E de trabalhos faz-nos falta renovar baterias. Há, mas hoje sobra para celebrar-nos hoje com um fado que se empolga. E o dia de folga. Este é o fado que se empolga. E o dia de folga. E o dia de folga. Já está. Muito obrigada, Ana. Ana Lávia. Obrigada, muito obrigada. Obrigada. E muito bem. Ana Moura é de Coruja. E bom, eu trago-vos... Vamos começar então a nossa parte. E eu trago-vos um... Estão me perguntando? Tanto, estava eu a dizer, vou-vos dizer um poema de minha autoria. Eu não sou de Coruja, vivo há muitos anos em Coruja. Eu sou de Norte de Portugal, sou do Douro. O Património Mundial da Humanidade. Uma zona muito bonita. E sobre ele escrevi. Trago. Trago os meus olhos castanhos verdes. Que em ninhos existem. Verdes de viço. Trago o coração pleno de montes. Cavado em sucalcos de néctar do Olimpo. Perdido em vals profundos. Rios escondidos. Trago a mente estonteada por sobres e desce corvilíneos. Na natureza das fragas por saibrar. Na sabedoria calejada das pedras afeiçoadas em muros eternos. Adocicada no chilear das andorinhas. Trago a janela da minha infância. Trago os olhos verdes de bardos transbordados. Com a água dos meus rios inundados. Trago a memória mergulhada no mar de mosto. Inebriada por perfumes e téreos. Trago-me toda em mim no meu douro. Levanto um cálice do porto e não trago. Me reconheço. Muito obrigada. E passo a palavra a Alzira Carrilho. Olá, boa tarde para Portugal. Boa noite para Macau. Como eu tenho o sonho de um dia ainda ir a Macau. Vou ler. O homem é do tamanho do seu sonho. Eu vou ter que lutar para o meu sonho alcançar. Nada vai me impedir de gritar. Tocar é o que sempre vou amar. E sentir pulsar a adrenalina em mim. É o que eu quero para mim. Mais rápido que o coração. Não. Nada vai me parar nada. Nada me vai calar. Você vai ter que me ouvir. Sinta agora toda a emoção. Mais rápido que o coração. Fernando Pessoa. Bem, obrigada Alzira. Francisco Queiroz. Então, boa tarde. Boa noite. Para os nossos amigos do Brasil. Os nossos amigos e amigas de Macau. Para todos aqueles que falam esta maravilhosa língua. A língua portuguesa. Para já, como amante da poesia, dar-lhes parabéns à Associação dos Amigos do Livro de Macau. Por esta dádiva, esta partilha tão boa e tão bonita. Partilha pura, transparente, pelo amor à poesia. E soube ou pela sedução da poesia. Muito obrigado. Ana Freitas, há um grupo de teatro no Poema da Vila. E temos uma peça, já com cerca de 500 espectadores. Uma peça baseada num livro de Joaquim Pessoa, Um Ano Comum. E essa peça já percorreu o país. Havia várias hipóteses de poesia, Camilo Pessanha, Luís de Camões. Fernando Pessoa viajou na sua imaginação pelo Oriente e tem um poema, psicografia, traduzido em mandarim. Mas não vou para aí. Eu vou dizer um poema de Fernando Pessoa, no seu heterónimo Ricardo Reis. Eu não vou olhar agora para vós, porque tenho que ler no meu ecrã. Foi escrita em julho, em julho de um ano que eu já vou dizer. Cada um cumpre o destino que lhe cumpre. Cada um cumpre o destino que lhe cumpre. E deseja o destino que deseja. Nem cumpre o que deseja, nem deseja o que cumpre. Como as pedras na horda dos canteiros, o fado nos dispõe. E lhe ficamos, que a sorte nos fez postos, onde houvemos de sê-lo. Não tenhamos melhor conhecimento que nos coube, e de que nos coube. Cumpramos o que somos, nada mais nos é dado. Fernando Pessoa, sob o seu heterónimo Ricardo Reis, escrita em 29 de julho de 1923. Viva a paz, construamos a melhor da poesia. Muito obrigado. Muito obrigada, Francisco. Rosário Freitas. Aqui estou. Bom dia para o Brasil. Boa noite para Macau. Boa tarde para Portugal. Começo por dar os meus parabéns para a excelente organização. Estou encantada. Adorei todos os poemas, da forma como o organizador, desculpe, não consigo dizer o seu nome, da associação, nos foi transmitindo informações sobre Macau e foi introduzindo os diferentes poetas e poemas. Eu também não nasci em Cruz, portanto, 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 Do poema Pátria Minha Que dualidade me invade Se ao solo me referir Quão longe está o chão Da minha terra metal Os meus olhos Pintam-se de verde Os meus pés montanhas Querem subir No meu peito Forma-se um vendaval Pátria Minha Minha pátria É a língua que falo e escrevo Cidadã deste planeta Que é Mátria Identifico-me com a natureza que observo Honro Os meus antepassados Que a língua portuguesa semearam Por cinco Continentes escutados Em bom solo As sementes germinaram Assim Minha pátria é plural Angola Brasil Cabo Verde Guiné Portugal Macau Moçambique São Tomé e Príncipe Timor Pela língua portuguesa Partilhamos O mesmo amor Muito obrigada Obrigada Rosário Francisco Lempreia O som O som Francisco Por favor Já está Já está agora Muito bom dia Boa noite Tenho muito gosto de estar aqui Numa homenagem a Macau Vou apresentar um Vou falar de Camões O título é Diálogo em Macau Entre Camões E o seu escravo Jao Camões Estava em Macau Dentro de uma gruta Sentado numa cadeira Junto de Jao O seu escravo Quando falou assim Uma apagada E viu tristeza Tomou posse de mim Tantas vezes ainda Recordo A minha dinamene Quando Parada junto De uma figueira Da Índia Me disse Senhor Como é possível Desejardes Apenas o fruto Apetecido Sem atenderdes Aos espinhos Da figueira E eu respondi-lhe Espinhos Muitos já sofri Nesta minha vida Atribulada O amor Apenas o amor Em vós Eu conheci Senhora minha Meu tesouro Minha amada Depois Camões Acrescentou Sabes Jao Agora Quando vou passear Até à praia Logo os meus olhos Mergulham no fundo Do mar Como foi possível Tão fatal Destino Maldito Naufrágio Maldito Naufrágio Vou dar-te conta O eterno te apartaste De quem tão longe Andava de perder-te Puderam estas águas Defender-te Que não visses Em tanto Magoaste Nem somente Nem somente falarte A dura morte A dura morte me deixou E apressada O negro manto Lançar sobre os teus olhos Consentiste Ó mar Ó céu Ó minha escura sorte Ó vida Perderei Que falha tanto Ainda tenho por pouco O viver triste Muito obrigado Obrigada Francisco Gabriela Rangel Por favor Olá Boa tarde a todos Boa noite Para Macau Bom dia Para Brasil Eu vou ler Um poema pequenino Que fiz É Macau Macau português Perguntei um dia Onde nasceste E tu respondeste Com orgulho e alegria No Macau português Longinho com a cidade De nome de Deus Em terras da China É um fascínio Da bênção divina Em solo chinês Sou mistura colonial E quando falo Da minha terra natal É como se estivesse em Portugal Tudo Tudo me fascina Tudo Tão parecido Tudo Tão igual Na minha terra Cidade Pequenina Pintada A tinta da China Obrigada Obrigada Gabriela E chamo Manoel Coelho Boa tarde a todos Bom dia Para o Brasil Boa noite Para Macau Vou dizer um poema Que escrevi Para o tema Para o título O tema de hoje E tem por título Recordações De Macau Já foi há tantos anos Que os chineses Nos quiseram assim Recompensar Dos feitos e do auxílio Dos portugueses Nas lutas Contra os piratas Do mar Da coragem Desses homens Arrojados Que sem medo Navegavam Em cada nau São temas Certamente Partilhados Em poemas Com os poetas De Macau As muralhas Irredutos Defensores Na época Das mais belas Construções Resistiram Aos ataques Invasores E aos disparos Frequentes Dos canhões Desenvolveu-se A cidade A ponto tal De ser Tão importante Na região E criou-se Um entreposto Comercial Entre a China A Europa E o Japão Os resta De Macau Recordações A bandeira A estiada É chinesa Mas ficaram Os nossos Usos E tradições E ainda Se fala a língua Portuguesa Muito obrigado Boa tarde Manoel Coelho Muito obrigada E agora Idália Silva Boa tarde Portugal Bom dia Brasil Boa noite Macau Vou primeiro Vou fazer uma introdução De minha autoria E seguidamente Vou ler Um poema De João Reis As obras Já começaram Tem tudo Alvoraçado Não sei O lugar de nada É pó Por todo lado Sem luz Na internet Até me falta A inspiração Não tem computador Escrevi o poema Aos lábios Dias Brilha Rola Sem que Consiga Esse dragão gigante E Ai de nós Este monstro Do inferno A conseguir um dia Celia Lacerda Bem Bom dia Brasileiros Boa tarde Portugal E boa noite Macau Vou falar uma minha Mas eu achei muito bonitinho Porque como ele estava Mostrando os desenhos Então tem uma frase Aqui com esse desenho Vim no Google De Carlos Marreiros Tem duas frases Que é O verde dos bambus Mais altos É azul Ou então o céu Que pousa nos seus ramos Achei muito bonitinho Né E Vou então falar A poesia minha Quando eu passei Nas paredes da Vitória Que o José Castro Morava nas paredes Ele é do Porto Mas Eu fiz uma poesia Para as paredes da Vitória Paredes da Vitória Esse lugar tão bonito Que um dia eu caminhei As paredes da Vitória Um lugar Que muito amei O rio cortando areia Correndo para o mar Sua água cristalina Sabe onde vai chegar Sua praia maravilhosa As ondas arrebentadas Dos corações apaixonados Na areia se entregar No céu As gaivotas Voando para lá e para cá Esperando entardecer Para na areia pousar O pôr do sol é tão lindo Que muito me encantou Sentada a repousar Minha alma ele roubou O leão por testemunha Só o ruído do mar Eu fazendo uma promessa Um dia Queria voltar Voltei várias vezes Eu amo José Castro Agora Ele não estava Na lista não Porque só Entrou o meu nome Mas Muito bem Muito bem Vamos José Rodrigo Muito obrigada Célia Obrigada a vocês A pandemia Foi bom Olha Uniu três continentes Que coisa mais linda A única coisa boa Que restou Foi isso Foi muito bom Muito bom Está a ser ótimo Muito obrigada É uma saudação Muito especial A todos os poetas Seja manhã Tarde Ou noite Fiquei muito Atenção Não se ouve O som está desligado José Rodrigues Ok Agora já está Fiquei muito Contente Por ter acesso Esses amigos Poetas Do mundo E o mundo O mundo É muito Pequeno Para Para a poesia E a poesia Está em todo lado Voa Por esse universo E portanto Longe É perto E Nunca é longe E então eu fiz Este poema Agora mesmo Que é Temos na vila Macau De Portugal Do Brasil Juntos nas artes E na cultura Que agora somos Mais de mil Diversidade cultural Neste sarau virtual A fundação Está presente Poesia É incontinental É do poeta Que a sente Um domingo Bem diferente Domingos Do livro De Macau Como vendo A cultura Com poetas Imortais Que voam Numa aventura Não vai acabar Mais Culturas vivas Neste dia Poetas Que voam No universo Levando consigo A poesia Escrevem Nos seus versos Macau Rio de Janeiro Cruz Longo Lisboa A poesia Está no ar Um domingo Com coisa boa Com os cobertos A poetar Viva a poesia Viva a cultura Mesmo que seja Virtual Será sempre Uma doce aventura Mas foi Excepcional Muito obrigada José Rodrigues Bonito Bonito E passa a palavra Gorete Dias Gorete O som Gorete O som Não temos som Peço desculpas Esqueci-me de ligar O som Boa tarde Brasil Boa noite Macau Boa tarde Portugal É um prazer Estar convosco Aqui está Muito calor Não sei Como está Por aí Dizia eu Com o som Ainda cortado Que nunca tive O prazer De visitar Macau Não conheço De facto Macau Portanto Eu vou falar Do alto Do meu silêncio Que é o que Fui ao cabo Serve para tudo Do alto Do silêncio Da minha sede Rompeu a saudade Calada no colo Deste céu Desenhado a ouro A chuva magoada Dormindo no mar Dos meus dias Gelou as milhas De mil oceanos Os paraísos Cantados pelas sereias E as estrelas Desenhadas a neon Mas que nem assim Consegues ver A deriva Percorria as alamedas Da tentação A terrível Angústia Do pavor O desafio Das águas Claras De um amor Vislumbrado A superfície Morna Da paciência Adormeceu A eternidade Mergulhou Acalentada Na indecisão Louca De um passo Maior Que a lua E eu plantei Os olhos Abertos Para os raios De sol Da manhã O ondular Do salto Das águas Incerto E sufocado Envolveu-me As entranhas Levou-me Ao fundo Das forças Maiores Em busca Da terra Prometida O horizonte Da manhã A clara Habitou O eterno E as minhas Letras vermelhas Imensas E coloridas Soltam-se Num mundo Por criar Obrigada A todos Obrigada Obrigada Gorete Ana Rigestad Muito obrigada Olá Boa tarde Consegue-me ouvir Ana? Sim Conseguimos Está bem Boa tarde E boa noite No Macau Eu vou ler Um poema Que se chama Um dia perfeito Partilhar Levidas Partilhar Partidas Em pratos Profundos Sopa Ou caviar Servir Conduto Ou menjares Em pratos Rasos Anónimos Ou vista Alegre Repartir Aromas Delicados Em pires Tosques Ou firmes Tudo isto Fermecido Já frio Ou ainda quente Arrematar Condor Rodrigo E um café Numa qualquer Esplanada De valdade Sobre A melodia Hídrica A brisa Atlântica E o signo Da amizade Um dia Perfeito Como dois Ana Freitas Um pleno De Ana Freitas Prende o livro Que toda a gente já Estou certeza Muito obrigada Eu acho que antes comecei Obrigada Muito bem Dionísio Dinis Som Som Boa tarde a todos Acho que me estão a ouvir bem Muito bem Boa tarde para Macau Boa tarde para Brasil E boa tarde para Portugal também Eu não tinha aqui nada preparado Onde é a procura Não tenho nada preparado Tinha aqui Andava de volta da polícia A Maria Ondina Braga Que tem ligações com Macau Mas O que estava mais à mão Era um poema da minha autoria E vou Diz-lhe É o sem título 100 Já data de 2008 Portanto já é muito velho Quase mais velho do que eu Com os deuses Tenho um trato justo Não nego a sua existência Nem eles velam Pela minha vida Não lhes atiro pedras E flores Não espero dos céus Se a casa acorda Em manhãs de sol contradito Não rogo mais luz Do que aquela com que nasci E sem cada segundo Perco séculos de vida Não há neste acordo Lugar à misericórdia Com os deuses Tenho a displicência De me saber ao largo De suas fúrias obneces Não lhes rogo milagres E aos seus perdões Retribuo com pecados meus Se em minhas noites Se em minhas noites Passeiam ogres E bestialidades Não imploro paz Nem descanso eterno E se morro No dia alvar do dia Não clamo o fim da noite Por clemência Com os deuses Permite-me deixá-los errarem Pelos caminhos dos homens Porque eu não me atrevo No trilho divino Nem os deuses Se afeitam à estrada terrena Ou os deuses Ou sem eles Virtudes e pecados meus Ficam por minha conta Que na conta dos deuses Não cabem coisas menores Dionísio e Diniz Obrigado Obrigada Dionísio e Diniz Eu pergunto Joaquim Almeida Se já voltou Tinha estado connosco Não Parece que não Pergunto-se Dos presentes Alguém que ainda não tenha Dito um poema Que queira dizer Ah Joaquim Pereira Peço desculpa Joaquim Pereira Muito obrigada O som Faz favor Pode ligar o som Penso que já me estão a ouvir Está sim Muito obrigada De qualquer forma Quero agradecer A Fundação Rui Cunha Também à Ana Freitas E à Permanna Vila Por me terem convidado Este convite foi feito Através da minha amiga Elsa de Moronha Eu tenho promovido Um pouco Os poetas E a poesia Macaiense Aqui em Portugal Eu vivo aqui em Portugal Sou macaiense Estou cá há muitos anos Desde dois anos de idade Gostaria de dar mais tempo Em Macau Felizmente tenho lá família Fico em casa deles Quando vou A minha irmã Esteve aqui neste webinar Que era a Ana Santos Já saiu De qualquer forma É inultrapassável Deixar de falar Do ADE O ADE É um dos grandes embaixadores Um instrumento máximo Da poesia de Macau Eu estava indeciso Entre dizer um dos poemas dele Em português Ou em patoá Mas depois Queria que vocês também Conhecessem Para quem não conhece E aqui um abraço Para os amigos Os de Macau Givá Também Terem aderido a esta iniciativa Mas realmente O patoá É Uma língua Que ultrapassa Nos seus fonemas A espiritualidade De Macau E esta Miscigenação Luso-macaiense E E nesse aspecto Então Eu não vou Dizer o poema Do patoá Em português Mas sim Em Em patoá Se não Reparem Eu vou dizer o poema Amigo Em patoá Amigo Quem não tem Quem mais tanto Quem mais pouco Tudo gente tem amigo Só nunca Na tudo hora Para tudo Vandar Na unga Casaram Na casita De Caracaracá Na palácio Na baracão Tudo gente Tem amigo Não sai de casa Olá amigo Na escola Se Ibiço Bazar Na lugar De festa Na porta De igreja Vira cá Olá amigo Bule Copo Ensupaco Amigo Somente Nunca Santo Gente Pode Gabar Tem amigo Que santo E ver amigo Gente Que Querer Chamar Nós Não sabe Nosso nome Logo Falar Amigo Não tem Sapeca Tem Palá Forte Gente Gente Já tá Perto Se tá Falar Amigo Amigo São palavras Amigo São nome São nome De tudo Gente Polícia De rua São amigo Cule De careta São amigo Palavra Amigo São escrevido Com a Com a Hingar Hingar Pequenino Namás Bem de Pequenino Amenda Hingar Tiz De Poeira Na Cham As Inha Disparecer Com Hingar Bafo De Vento Cavar Torna Logo Vem Que 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 Quem tem amigo, quem são de ver amigo, nunca vão esquecer, esquecer com a grande amigo. Pois estão amigos, são remendar, pedação de pedro na montanha, pedação, aquele pegado na chão. Ele nada água com ventania, num tento fã que pode suprar vai, estunga lá e amigo, nada de desaparecer. E na hora de nós doente, que na hora de tristeza, aquele grande sanoso trapalhação, ele vira arrevirado. Se ele é amigo, nada de virar costa vai, não casar chamar, ele logo vem, logo dá, nada pede. Ele para nós são grandes, não tem posturice, não sabe fazer fingidice. Tu gostas, tu estimas, tu pensas de nós, a grande. Que seja pobre, que seja catipate, nós para ele também são grandes. Que foi? Ele só cunga de ver amigo, nunca só amigo de Jagrá. Que unga vendo, traz e vem, outro unga vendo, catavai. Gente malingua fala a aneusa de nós, ele tem ali logo, sai voz. Gente malvado, tu usa nosso nome, ele são amigo, nada de medo defende nós. Pensam de ver amigo, tem adiante, que loura nós tem a perto. Ai carinho, dá consola a nós, nada de surdo que loura nos chamar. Logo vem perto, vem nos desafogar, nada de levantar e ir com nós, nada de coração torto para nós. Se nós tem frio, logo vem com sua coxa, o coração loura doi, que loura rola nos padecer. Sabe entender, luz? Que loura ninguém mais sabe entender. Amigo, se dá, que são de ver amigo, não quero saber se nós tem sapeca, se nós gente de fistança, se tem mundo na mão. Ele somente querer bem de nós, querer sabe se nós tá bom de saúde, tá vivo, feliz, contente. Sando e vera, tudo gente tem que ler tanto amigo, de tanto que não pede contar, mas amigo como a cunga, que tudo a si querer, nada de tempo a tudo, canto, canto. Quem tem, dá graça pra Deus, guardar ele bem feito na coração. E Thiago, com sete, obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, Joaquim Pereira, muito obrigada. Elsa Noronha, parece que eu estou a ouvir, Elsa Noronha está a ter muitas dificuldades em trans. Elsa, Ana, a Elsa está aqui ao telefone para participar. Eu não sei porquê, eu não sei porquê não, acontece sempre, estas tecnologias têm estas coisas, há pessoas que de facto têm muita dificuldade em entrar e depois não conseguem. Então passa a Elsa Noronha, a grande dizedora moçambicana que já vive há muitos anos em Portugal. E é um prazer tê-la sempre connosco. Pode falar, Elsa. Posso suporçar, é? Sim, 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 estão a ouvi-la. Boa tarde a todos. Vou dizer um poema da minha autoria, que é um poema cantado, e que se chama E nos olhos de um poeta. E nos olhos do poeta, tudo é poesia. É poesia o teu olhar, é poesia o teu sorriso. Seu andar tem poesia, é um poema de amor, que inspira a poesia. E nos olhos do poeta, tudo é poesia. É o remexer no lixo, à procura de alimento, que lembra a poesia. É um grito de revolta, que inspira o poema. E nos olhos da poeta, tudo é poesia. É a luta da mulher, pela sua afirmação, que também tem poesia. É o meu mar de consciência, que inspira o poema. Crer em Deus, tem poesia, como tem o teu olhar. Inspirou muito poema, em cântico de granja, que se houve no altar. É um poema de fé, mas é tudo poesia. E nos olhos do poeta, tudo é poesia. E nos olhos do poeta, tudo é poesia. Obrigada. Muito bem, Elça. Muito obrigada, Elça. Muito obrigada, mais uma vez. Muito obrigada. Vou desligar. Pode continuar a ouvir-nos. Pode me lembrar o seu olho, Elça, não é? Pode me lembrar o seu olho, não é? Pode me lembrar o seu olho. Ok. Mas já me lembra o seu olho também. Muito obrigada, muito obrigada. Elça, obrigada. Se tanto alguém conseguiu entrar e que não esteja a ver, e que não tenha dito um poema e queira dizer, assim que fazemos sempre em um poema na vila, não, penso que não. Muito bem. Eu, então, vou pedir a Ana Coelho, a Ana Coelho, a Ana Love, é o nome artístico, é Ana Love, para nos cantar mais um tema, que é bem conhecido de todos. Ok, Ana. Então vamos ficar com este Lisboa Minimoça. Eu espero muito que gostem. É um tema que eu estou habituada a cantar em todos os meus espetáculos. Portanto, bora lá. No castelo ponho o cotovelo em alfama de estes canso de sonhar e assim disfarço no velo de azul e mar. A Ribeira, encosto o cabeça, a moçada da cama do Tejo, com lençóis, guardados à pressa, na cambraia, e um beijo. Lisboa, menina e moça, menina, amada, da luz que os meus olhos veem, tão pura, teus seios são as colinhas, varilha, para o tal que me traz a porta, tenura. Cidade, aponto luz, bordada, toalha, bem no mar, estendida. Lisboa, menina e moça, amada, cidade, a mulher da minha vida. No terreiro eu passo por ti, mas na graça eu vejo-te nua, quando um pombo te olho e sorri. És mulher da rua, e no beiro mais alto do sonho, põe um fado, estou a inventar, água ardente, vida madronha, que me faz cantar. Vocês aí? Lisboa, menina e moça, da luz que os meus olhos veem, tão pura, teus seios são as colinas, varina, perigão que me traz a porta, tenura. Cidade, aponto luz, bordada, toalha, beira, mar, estendida. Lisboa, menina e moça, amada, cidade, mulher da minha vida. Lisboa, que o meu amor, deitada, se vai com as minhas mãos, despida. Lisboa, menina e moça, amada, cidade, mulher da minha vida. Já está. Obrigada a todos. Muito obrigada, Ana Lava, por ter mais este momento. Muito obrigada. Obrigada, professora. Uma bonita voz. Muito obrigada. Muito bem. Será que posso só interromper? Claro. É muito tarde em Macau e vamos ter que interromper a transmissão direta. Vamos continuar tudo exatamente como está. Tudo bem. Vai seguir via webinar, via Zoom, mas tenho que agradecer a toda a equipa. E, pois, já é muito tarde para uma noite de domingo. Posso ter. E agradecendo a toda a equipa, agradeço também a nome de todas as pessoas que estão em Macau, a participação neste nosso encontro. Muito obrigado a todos. Eu vou continuar a estar aqui a dar apoio, no tempo que for necessário. Sintam-se à vontade, porque terão o Zoom a funcionar por todo o tempo que for necessário. Está bom? Muito obrigado a todos, mais uma vez. Obrigado à equipa. E até sempre. Muito obrigado. Fizeram um ótimo trabalho, que eu sei. Obrigado.